Até agora o programa Nota Paraná já devolveu aos consumidores 257 milhões de reais entre créditos e prêmios. Só em setembro foram quase 3 milhões. Este foi o décimo sorteio. Mais uma vez os três prêmios principais saíram para as cidades do interior do estado. O primeiro de 50 mil reais para Santo Antônio da Platina, o segundo de 30 mil para Guarapuava e o terceiro de 20 mil reais para Cambé. Estava nem acreditando. Eu não sou de ganhar dinheiro assim, não, de prêmio não. Não ganha. É muito difícil ganhar dinheiro, né? A gente fica muito feliz porque não há conta que não fique agradecida com o recebimento de um dinheiro extra, né? Onde eu trabalho, na minha escola, eu fiz o cadastro de várias pessoas. Depois que eu recebi 100 reais de volta, aí eu incentivei eles a fazerem. Aí eu fiz, acabei fazendo o cadastro de vários. Agora vai aumentar, com certeza. Em quatro meses de participação, o pequeno cotolengo de Curitiba, que atende 200 pessoas com deficiência física e mental, já recebeu 24 mil reais. A gente pode aplicar tanto na parte da alimentação, saúde, educação. Então ele vem trazer um benefício grande porque a gente pode aplicar onde tem a necessidade do dia. O sistema já tem 664 entidades filantrópicas e mais de um milhão de contribuintes cadastrados. Todos os meses são 250 mil prêmios em dinheiro. Ganha o cidadão que recebe de volta, tem uma redução na sua carga tributária individual. Ganha o comerciante que reduz a concorrência desleal. Ganha o Estado, que aumenta a sua arrecadação. E ganha a sociedade como um todo, que o aumento dessa arrecadação se reverte em benefício da própria sociedade, por meio de ações na área de segurança pública, educação e saúde.